Olá! Você não está conseguindo instalar programas ou mesmo executá-los no seu contador? Podem ser 3 alternativas aí que podem estar ocorrendo dentro do seu Windows, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas formas de você identificar e corrigir esses erros. Então seja muito bem vindo ao canal de Alarm Tech, eu sou o Rafael e vamos iniciar aqui pela primeira etapa. Primeiro você deve acessar o painel de controle e verificar se você tem as permissões para executar esses programas, então você vai clicar no ícone aqui da lupinha e pesquisar por painel de controle. Ao localizar o ícone, você vai clicar nele para abrir, ele vai abrir esta janela aqui com estes ícones, caso isso não ocorra você vai vir aqui em exibir por e vai deixar essa opção ícones grandes. Estando na tela assim então você vai pesquisar a opção contas de usuário e dentro da próxima janela você vai verificar se o seu usuário é o administrador do Windows aí no caso. Se o seu usuário for um administrador você deve clicar aqui embaixo alterar configurações de controle de conta de usuário. Essa opção aqui é uma recomendação da Microsoft você deixar mais alto, porém você pode estar baixando ela para estar instalando alguns programas aí que você quiser. Eu não recomendo, eu recomendo que você mantenha em nível alto pois isso aumenta a segurança aí do seu computador, mas se não estiver funcionando talvez abaixar a segurança seja uma solução para você. Caso o seu usuário não seja o administrador local, verifique com quem formatou o seu computador para estar deixando essa permissão para você. Dica número 2, talvez o seu aparelho esteja configurado para usar no modo tablet, sendo que ele não é o tablet, ele é um PC de mesa ou um notebook daqueles que não vira tablet. Se for esse o seu caso, se o seu dispositivo não for um Windows tablet você vai seguir essas configurações aqui. Você vai procurar o menu de configurações, você pode pesquisar por ele na lupinha ou indo no menu iniciar do Windows. Acessando a página você vai procurar a opção sistema, aqui é à esquerda. E nessa próxima janela você vai clicar aqui em tablet também à esquerda. A seguir nas duas opções de cima você vai deixar nunca usar o modo tablet e abaixo você vai deixar a opção não alterar para o modo tablet. Você ainda vai clicar aqui em alterar configurações adicionais do tablet PC. Se aqui estiver ativado você vai desativar, isso novamente se o seu dispositivo não for um tablet. Se você olhar aqui abaixo já vai ver que os ícones e toda minha área de trabalho já mudou para o padrão do Windows normal. Terceira e última dica, pode ser que alguns arquivos de instalação do seu Windows estejam corrompidos, então é necessário fazer a verificação através do comando no prompt de comando. São dois comandos que vamos utilizar para fazer essa verificação. O primeiro comando será o scan now e o segundo comando será o de restaurar saúde. Ambos os comandos eles pesquisam arquivos que estejam ruins dentro do seu Windows e fazem a correção aí. Eu deixei no txt aqui e também vai estar na descrição do vídeo o que cada um faz exatamente caso você queira confirmar. A seguir então vamos fazer o seguinte para executar esses comandos. Você vai clicar no menu iniciar do Windows e pesquisar por cmd. Ao localizar a opção você vai clicar aqui então em executar como administrador. Caso apareça essa janela você pode clicar em sim. A seguir então você vai copiar o comando cfc barra scan now e vai colar aqui no prompt de comando e dar um enter para executar. Para copiar clique direito do mouse e copiar e para colar no prompt de comando você dá um ctrl v aí no seu teclado. Novamente quando você colar o comando dá um ok e ele vai iniciar a verificação dos dados aí dentro da sua HD do seu Windows no caso. Dependendo de como estiver o seu computador essa parte aí pode demorar um pouco aqui no meu caso demorou um pouquinho também eu vou estar acelerando aí no vídeo ou pulando. Ao final da verificação ele vai exibir essa mensagem para você a proteção de recursos do Windows encontrou arquivos corrompidos e os reparou com o êxito. A seguir então você vai executar o próximo comando aí no seu computador. Você vai efetuar o mesmo procedimento você vai copiar e colar aqui no prompt de comando e aí vai dar um enter novamente. Este comando também pode demorar alguns instantes então eu vou acelerar aqui no vídeo. Ao final ele vai exibir essa mensagem aí de 100% concluído com sucesso, se for esse seu caso você vai reiniciar o seu computador e aí testar se os programas já estão normalizados, se você consegue instalar ou executar esses programas. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias sempre pensando em como te ajudar, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixa aí abaixo nos comentários. Também comenta aí qual das dicas foi melhor para você, aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo!